Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini, o secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, manifestou a posição do governo sobre os resultados da Operação Kilowatt, onde oito pessoas foram presas com quatro servidores afastados. Ao esclarecer todas as ações, Pestana lembrou que a operação é resultado da determinação do governo estadual de enfrentar a questão da corrupção, quando criou em dezembro de 2011 um departamento específico e aparelhado para combater a corrupção no Rio Grande do Sul. Isso foi uma ação do governo, através do Departamento de Prevenção e Combate à Corrupção, que depois, numa articulação com a Polícia Civil e com os setores de controle do Estado, como por exemplo a CAGE, chegou à conclusão, a partir de uma denúncia que nós recebemos aqui no governo, que foi encaminhado para esses órgãos, chegou à conclusão que de fato há indícios de corrupção, de fraude nas licitações e por consequência tomou medida de, digamos, encaminhar ao judiciário o pedido de busca e apreensão de documentos, de prisões, e que o judiciário, no seu entender, acabou concordando com algumas delas.